não produtores. Essa questão, senhor presidente, essa questão, na questão da partição dos recursos que estamos, essa questão que trata a repartição dos recursos do pré-sal, está nos levando a abandonar questões absolutamente essenciais que têm tido pouco espaço nessas discussões. Trago aqui, por exemplo, senhor presidente, uma dúvida pessoal mais de muitos. Será, por exemplo, que as participações governamentais no resultado da exploração do petróleo são aquelas que deveriam ocorrer? Será que o fundo social, como foi criado, atende de fato, senhor presidente, aos interesses nacionais? Estamos realmente levando toda essa discussão buscando atender os interesses da nação ou interesses imediatos e circunstanciais da política e de regiões? Creio, senhor presidente, que precisamos operar mudanças e avanços fundamentais na discussão do pré-sal. Mudanças que tenham como base marcos temporais, legais e técnicos já existentes sem prejuízo daquilo que almejamos alcançar ou aquilo com que sonhamos. Em primeiro lugar, senhores senadores, há que se considerar a exploração do petróleo e gás atualmente em curso sobre o regime de concessão. Não se pode pensar em alterar as regras de distribuição dos royalties, promovendo a retirada de recursos de estados e municípios produtores, uma vez que esse direito foi e é assegurado pela Constituição a esses estados. Digo isso, senhor presidente, porque está na hora de invertermos definitivamente essa discussão. Cito aqui um dado que é moldura a tese que passo a defender. Apenas, presidente Cícero Lucena, no primeiro semestre desse ano, de janeiro a agosto, o governo federal teve a sua receita em valores reais, acrescida de 13% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Conversava hoje com parlamentares ligados à frente da saúde que lembraram que até a criação do SUS no ano de 1980, o governo federal contribuía com 75% de tudo aquilo que se investia na saúde. Hoje não alcança 45%. o todo o o o